O presidente e o missionário da FIFA, Seth Blatter, que ainda está suspendido por 90 dias para a Comissão Ética da FIFA, está no hospital. Assim, você é o presidente da Bíblia Jornal da Comunicação. Além disso, você é o Claude Stalker, a confirmar uma informação da Rádio Suíça. O Blatter está vítima de um acidente médico. Stress e mais stress a dar ao Blatter. O ciclista da elite local está treinando o direcção do coach argentino. O que é o coach de Argentina? Porque regularmente o ciclista da elite está treinando o programa especial. Treino de Alfredo para o vecino, está ex-ciclista. Sim, eu corri na minha infância dos 11 anos até os 35 anos. E, bom, depois deixei de correr e comecei a fazer os cursos de treinador. E estive trabalhando com a selecção argentina do 2008 até o 2014. Bom, bastante tempo com a selecção e, bom, tendo distintas experiências, tanto na ruta como na pista, que é o que muito se vê na Argentina. E, bom, hoje me toca trabalhar aqui em Naruba e, bom, contento com este novo empenho, porque para mim é um sacrifício viajar tão longe do meu país. Mas, bom, é algo que tinha em mente e, na verdade, que é satisfeito por o trabalho que vou fazendo até agora. Você tem alguns meses com esses meninos. Você tem um programa extenso de trabalho, tanto afuera como na gimnasia, como hoje. Bom, sim, se foi feito um macro plan durante o 2016. Estamos com os objetivos dos campeonatos do Caribe, tanto na ruta. E, bom, este ano se foi começado com a de pista e, bom, estamos vendo a possibilidade de poder fazer esse campeonato, já que vai ser um boom para um par de anos no Caribe. Então, bom, queremos começar já. E, bom, sim, se está armando um plan a longo prazo com um chico de 14, 15 anos para os Juegos da Juventude 2017. E, bom, sim, é um lindo trabalho onde está bem programado e, bom, esperemos que a situação também econômica nos possa ajudar para poder realizar todas as competências. Trabajando no ex-gimnasio, o programa, é duro? É duro, sim, é a base fundamental para os ciclistas que vai ajudar durante todo o ano, então, tem que ser bastante forte, não? É primordial a base do deputista e, bom, tem que preparar-se bem, treinar-se bem nestes meses. Muito, digamos, porque é o que nos vai dar a força para o objetivo final. E, afuera, na pista, na pista, na pista, como decimos, vai bem? O equipo, sim, se vai melhorando. Eu comecei a trabalhar aqui em março e nos últimos meses se notou bastante a diferença, é uma progressão muito boa e, bom, tem que seguir trabalhando, projetando nesses chicos, que se pode chegar a fazer coisas importantes, então, o importante é não aflojar, tem que seguir dia a dia, o ciclismo é assim, o deporte de alto rendimento é assim, dia a dia, trabalho constante, então, bom, isso vai ajudar os chicos a progredir. Bom, saídanos jovens acudados em seleção elite de ciclismo. Rani, Aishel.